E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review bacana pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo bacana daqui ó, CO2 Segunda Chance. Lançado no Brasil pela MipoBR, do grande designer português Vital Lacerda. É um jogo que vai de 1 a 4 jogadores, ele tem o modo solo. Cada partida vai levar ali no mínimo uns 120 minutos, duas horinhas. E as mecânicas do jogo são, alocação de trabalhadores, colocação de peças, controle e influência diária e seleção de cartas. E qual é a pegada do CO2? Cada jogador é o CEO de uma empresa que quer construir usinas de recursos renováveis. Energia verde. E você tem que atender a demanda, as agendas que os continentes tem com relação ao tipo de energia que eles querem gerar. O jogo tem dois modos, um modo cooperativo e um modo competitivo, que na verdade é semi-cooperativo. No bloco 2 eu vou falar sobre o semi-cooperativo. Mas antes disso eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer plano que você já ajuda a gente absurdamente. Todo mês tem sorteio para quem apoia o canal. É cupom de desconto na Estante 42, é bolsa da turnos, cupom de desconto na Gorila, um monte de coisa bacana. Além de ter um Discord para a gente bater papo e grupo no WhatsApp. Então corre no PicPay, procura por Aftermath e dá essa moral. E vamos para o bloco 2. Esse é o tabuleiro no modo competitivo. Ele tem um simbolozinho aqui de duas mãos socando. O tabuleiro é muito grande. O corocome mesmo, onde as coisas acontecem, é aqui no meio. Onde você tem todos os continentes, a demanda de tecnologia, de tratamento de cada continente. Aqui, as PECs e o valor dela do mercado e as PECs que já tem em cada continente. Nesses espaços vão entrar as indústrias, as fábricas que você vai montar. Que pode ser fábricas de produtos fósseis que vão aumentar o nível de CO2, ou seja, não é maneiro isso. Ou as fábricas que você vai construir para melhorar o nível de CO2. Por exemplo, aqui na Oceania, você tem demanda por floresta, sol e água. Que seria recursos da floresta, energia solar e energia hídrica. Em cada um deles vai ter outros diferentes, como eólica e reciclagem de lixo. Fora do quadro, é tudo track para você poder fazer marcadores. Aqui, tem aonde vai acontecer as leituras de cada continente em cada turno. A demanda dos eventos climáticos, o que eles estão demandando para melhorar o planeta. Track de ponto de vitória, aonde você guarda os outros recursos seus que ainda você não tem. E lá em cima, o quanto você já se desenvolveu em cada tipo de track de tecnologia, de tipos de recursos naturais que você pode aproveitar. Então, de acordo com o nível que você tiver no track lá em cima, é o nível da usina que você pode criar nos continentes. E como eu estou falando do modo competitivo, nós vamos ter aqui as demandas da ONU também, que você pode atender e ganhar ponto de vitória no final. Cada jogador vai receber um tabuleiro especial, aonde você vai ter as ações principais e as ações executivas que você pode executar no seu turno. Você já começa com dois cubos de tecnologia, duas packs, um cientista e de acordo com a ordem de turno com uma quantidade em dinheiro. Eu vou deixar o tabuleiro aqui, junto com esses playerades que são bem importantes, que te diz o que faz cada ação principal e o que faz cada ação executiva. Ele vai ficar aqui nesse cantinho porque eu vou mostrar no resto do tabuleiro. De acordo com o número de jogadores, é que vai ser definido quantas rodadas vai ter cada turno. De um a dois jogadores vão ser quatro rodadas por turno, com três jogadores são três rodadas por turno, e com quatro jogadores são duas rodadas por turno. No modo competitivo, a primeira fase que acontece é o fornecimento de energia. E o que acontece? Você vai de continente em continente, checando o espaço relativo à década. Como a gente está começando o jogo, o marcador vai estar em 2010. Então, todos os espaços que tiver 2010, que não tiver usina, você vai sortear uma usina de combustível fóssil, petróleo, diesel, o que for, e vai colocar no lugar. Isso já é o setup, já é o início da partida. Então, por exemplo, aqui na América do Norte, 2010 está vazio. Eu sorteei uma usina, coloquei aqui, e ela já dá 20 de carbono. O jogo começa em 50 de carbono. Eu já vou pegar o marcador e vou subir mais 20. Já vai estar com 70 de carbono. E isso vai se repetindo para cada continente que tiver um espaço vazio em 2010. Eu não vou colocar aqui para não ficar apertado, mas tudo isso vai ser somado aos 50 que já começam. Lembrando que se chegar a 500, o jogo termina e todo mundo perde. A próxima fase já é jogada de jogador por jogador. Então, na sua vez, você vai poder fazer uma ação principal e três ações executivas na ordem que você quiser. Uma outra ação que você pode fazer é pegar uma das cartas de objetivo secreto que você recebeu no início do jogo. Isso aqui é interessante, que vai te dar ponto de vitória no final. Mas você pode descartar esta carta e ganhar 8 de dinheiros para poder te ajudar a fazer alguma coisa. Não é muito interessante no início, porque dependendo do que for, vai te dar bastante ponto de vitória no final. Então, a primeira ação principal é propor uma nova usina em algum lugar do mundo. O que você vai fazer? Você vai ter que posicionar um projeto. Mas para isso, você tem que ver a demanda da região. O que a região está precisando. Então, por exemplo, aqui na América do Norte, ela está precisando ou de hídrico, ou de eólico, ou de energia solar. Então, eu pego aqui a usina de nível 1 de energia solar e escolho qual é o espaço que eu quero pôr. Isso é importante, porque eu vou ganhar, né, de acordo com o espaço que eu colocar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou ganhar em dinheiro a quantidade de PECs que tem aqui em cima. Se for aqui, eu vou adicionar um cientista no meu pool. Então, eu pego um cientista daqui e coloco aqui. E aqui eu vou ganhar dois cubos de tecnologia, que pode ser importante para eu poder espalhar pelo tabuleiro. Então, eu escolho, ó, colocar aqui a usina. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ganhar 5 de dinheiro. Boto o dinheirinho aqui embaixo. E o outro benefício é um andar na trilha do tipo da usina que eu criei. Se for solar, eu estou aqui no 0, eu ando para o 1. Isso é importante, porque ali vai me dar um nível do tipo de usina que eu posso construir. Lembrando que eu não construí a usina. Eu só propus um projeto aqui. Mas na hora que eu for construir, eu tenho que estar no track, no nível de acordo com a usina que eu estiver construindo. Aí eu pego o marcador e boto aqui para dizer que eu usei essa opção. Quando eu for montar infraestrutura, eu pago uma PEC e escolho um projeto de usina que esteja no mercado. No caso, eu vou escolher esse aqui que já está aqui. Quando eu escolho ele, se tiver um cientista aqui, independente de qual jogador seja, ele sai dali, o dono do cientista, que pode ser eu ou pode ser outro jogador, move ele gratuitamente. Move o cientista, que é uma ação executiva mais para cá, eu vou explicar agora só para ter uma ideia. Você pode botar em um outro projeto que está sendo proposto ou colocar ele aqui nas reuniões climáticas para você resolver e ganhar a pontuação dali. Quando o cientista sai, o dono do cientista automaticamente ganha um de conhecimento. Aí você vai virar o projeto ganhando aqui, no caso, três cubos de tecnologia. Então você pega os cubinhos e coloca aqui em cima. Flipa ele e você vai colocar aqui o tipo de construção. A ação de construir usina vai depender do nível que você tiver no track lá. Então como eu estou no nível ali de energia solar, eu vou continuar usando como exemplo essa usina aqui. Quando eu vou construir essa usina, eu tenho que pagar os custos dela. E aqui no tabuleiro ele me diz o custo. Uma usina solar de nível 1 custa 10 dinheiros, uma PEC e dois cubos de tecnologia. Então eu pego os 10 dinheiros, pago, pago uma PEC, jogo para lá e pago os dois cubos de tecnologia. Quando eu faço isso, a usina sai daqui e vem para cá. Ela ocupa o espaço de 2020. Ou seja, na próxima fase que vai fazer a leitura aqui para botar novas usinas de biodiesel, de produtos fósseis, não vai entrar nenhuma ali, não aumenta o carbono. E nessa hora, por construir uma usina de nível 1, eu ganho 8 pontos de vitória. Eu ando no marcador. Olha só, só estou acertando aqui que eu esqueci de colocar o símbolozinho de infraestrutura com a cor de quem criou a infraestrutura para poder ganhar a bonificação. Então o símbolozinho no final fica assim. Fica o símbolo de infraestrutura com a usina montada por cima. E um cubo de tecnologia meu entra aqui para dizer que eu já construí uma usina solar. E eu boto um marcador de controle meu aqui. Porque isso vai me dar benefícios por ser o cara que mais ajudou esse continente. A primeira ação executiva aqui, você pode jogar uma carta de lobista ou pagar um de tecnologia para cumprir um desses objetivos da ONU que está aqui de fora. Então se você tiver esses objetivos, que é ter duas usinas solares, você vai pegar o objetivo e vai ganhar a pontuação que tiver aqui embaixo. A outra ação executiva é a de mercado. Se o mercado estiver aberto, ou seja, a opção de você poder comprar aqui, você pode comprar uma PEC pagando o custo que está aqui. No caso, 3. Você pega essa PEC, põe o seu tabuleirozinho, paga o 3 de dinheiro e sobe o nível para 4. Ou você pode pegar uma PEC sua, vender e reduzir o preço do mercado dela. A última ação é você poder mover o seu cientista. Você vai colocar aqui, você vai pegar o cientista que você tiver, você vai ganhar mais cientistas de acordo com as usinas que você for propondo. E você pode pegar ele e colocar nos espaços das usinas propostas para quando alguém chegar lá, você poder mover ele e poder fazer a movimentação grátis e alocar onde for melhor. Ou pegar ele e botar nas cúpulas climáticas para poder cumprir os objetivos aqui. Depois que você terminar todas essas ações, você vai passar para o próximo jogador. Lembrando que dependendo do número de jogadores, você vai ter tantas rodadas dessas por turno. Numa partida com 4, eu vou fazer todo esse processo duas vezes por turno. Assim que eu terminar a minha segunda jogada, o marcador vai andar para 2020. Vou botar uma usina nova em cada espaço de 2020 que estiver aberto e vou subir o marcador de carbono. Isso se repete até o fim e no final vence quem tiver mais ponto de vitória. Qual é a minha dica para quem vai jogar CO2 pela primeira vez? Essa dica é mais ou menos o que eu vou falar sobre o que eu gostei do jogo. Mas o que você tem que entender? Não dá para você fazer tudo e você tem que tentar ajudar os outros para não deixar explodir o limite de carbono e simplesmente o jogo acabar. Então, não abra mão de fazer coisas que você acha que vai beneficiar mais o outro. Tudo que você faz no jogo vai te beneficiar. Em dado momento, ele vai te beneficiar mais para você poder andar nas trilhas que tem de tecnologia lá para você poder fazer as usinas de outros níveis. Em outros momentos, vão te dar mais pontos de vitória. Então, a dica que eu dou é não fica nessa de tipo assim, não, eu só vou fazer pesquisa, construir infraestrutura e construir usina daquilo que eu fiz. Porque os outros jogadores não vão fazer isso. Eles vão pegar a melhor oportunidade para poder fazer a usina que tiver disponível. Então, não se apegue a isso. Entende que você tem que fazer a melhor jogada que esteja disponível de maneira que você consiga deixar o mundo vivo ainda. E antes de falar o que eu achei do jogo, eu quero lembrar dos patrocinadores desse vídeo. A Estante 42, que é uma loja na Tijuca, malheiríssima, com um acervo bacanudo para você poder jogar na loja. E a Turnos, que fornece todo mês uma bolsa irada que a gente sorteia para os apoiadores daqui do canal. Tem um monte de conteúdo bacana. Tem camisa, porta-dado, caneca. Um monte de coisa legal. Na descrição do vídeo tem um link para esses dois patrocinadores. Vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermath. E agora vamos para a parte final, né? O que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8.3. E não leva 8,5, porque eu já vou começar falando o que eu não gostei dele. O que eu não gostei? Eu não gostei do manual. O manual, o foco dele é explicar o modo cooperativo. Aí quando chega no final, no modo competitivo, ele fala é só isso aqui que muda. Então você tem que ler todo o cooperativo, que é uma parada que você não quer jogar, e depois ficar balizando as diferenças. Tudo bem, isso é uma forma de escrever manual que eu não gosto, mas pode ser uma coisa que funcione em outros lugares. Mas é uma parada que me deixou muito triste com o jogo, com o manual, com o jogo não, com o manual, foi que você tem no teu tabulôzinho, como eu mostrei no bloco 2, as ações principais e as ações executivas. Sacou? No manual, ele primeiro explica as ações executivas e com ordem inversa, ele primeiro explica o que o cientista move, para depois explicar lá o uso das cartas, então a ordem é diferente do que está no tabuleiro, e depois ele ensina as principais, que no tabuleiro está a esquerda. O nosso sistema de leitura é da esquerda para a direita, aí o cara pega o que está na direita, joga para a esquerda e no manual bota no sentido inverso ou contrário. Cara, tem que ficar perdido. Então isso é uma parada que eu não gostei no manual, não achei maneiro, eu meio que enrolei, tanto que no bloco 2 eu esqueci de colocar o marcadorzinho de infraestrutura, quando eu explico a ação de infraestrutura, aí depois eu conserto e boto ele lá de novo, então isso fica meio perdido. Então para você poder ler o manual e entender o jogo e poder jogar, pode ser complicado. Então, o meu único ponto negativo para o jogo é o manual nesse sistema de explicação. Agora o resto é só sucesso. E por que eu digo que é só sucesso? Porque eu sempre ouvi falarem mal do CO2. E por que eu dei uma chance? O Vitor Lacerda é um baita de um designer português que eu gosto de todos os jogos dele que eu já joguei e eu não podia acreditar que o CO2 fosse ruim. Mas todo mundo falava, o modo cooperativo é ruim, ruim, ruim. Mas nem cheguei a jogar o modo competitivo. Então o que eu fiz? Meu brother Henrique leu as regras do competitivo, que é um semi-coop, porque existe um objetivo em comum para todos os jogadores, e a gente jogou ele. Bem, no semi-cooperativo, que é esse que eu gostei, se passar de 500, acaba o planeta e todo mundo perde. O jogo te força a você fazer ações que nem sempre são as melhores ações para você, mas as melhores ações para o planeta. Você precisa bloquear os espaços de usinas de cada década para não entrar novas usinas de recursos fósseis e poluir mais o planeta e o planeta acabar. Então, você... Isso é muito maneiro porque ele te cobra essa cooperação entre os jogadores. Você nem sempre vai conseguir fazer a proposta, fazer a infraestrutura e fazer a usina que você começou lá atrás. Você vai fazer uma, depois vai fazer do outro cara, depois vai construir a usina de um outro jogador. E essa navegação, essa transição entre os jogadores que faz o jogo ser sensacional porque você vai ter que saber aproveitar a melhor oportunidade disponível para você. E como você só joga duas vezes por rodada, você vai fazer... Numa partida com quatro pessoas, você vai fazer oito jogadas. Você vai jogar oito vezes, duas por turno. São duas rodadas por turno. Em partidas com dois jogadores, você vai jogar mais vezes. Mas numa partida com quatro, você vai fazer oito jogadas. Cara, isso é muito apertado. Você tem que ter uma decisão absurda. O tempo de jogo, ele é elevado para o AP que você vai ter aí. Porque é fundamental você saber se vale a pena fazer uma proposta para avançar nas trilhas, pegar recurso ou transformar uma infraestrutura e botar um cientista até lá ou tirar um cientista seu que está lá e botar em outro lugar para cumprir, para mandar ele para uma cúpula do crime, para botar ele numa cúpula do clima e liberar ele depois, você participar dessa informação, o que é interessante também. Você tem que ficar ponderando isso de uma maneira que você consiga fazer mais pontos que os outros jogadores. E não deixe o planeta acabar. Eu gostei muito para ele. Como eu falei lá atrás, a minha nota é oito ponto três. Não é oito e meio, oito e meio por causa do manual. Então ele perde dois décimos por causa do manual. Mas é um jogo que eu gostei bastante do sistema competitivo. Fabrício, se você vai jogar o cooperativo, não pretendo. Não pretendo jogar o cooperativo porque já me falaram que é bem ruim. Então eu pretendo continuar jogando ele. Eu tenho ele. É jogar a versão competitiva. Isso foi maneiro. Eu acho que o jogo te entrega um resultado maneiro. É bem bacana você ver no tabuleiro as usinas montadinhas em 3D, cortadinhas. É muito maneiro. É bem legal. A influência diária que ele te dá para você poder ganhar as pontuações extras, para você cumprir os seus objetivos. Isso é uma palavra que talvez seja complicada para quem está começando e eu deveria ter falado lá nas dicas. Você tem que ficar muito ligado nos objetivos que você tem na sua mão, nos objetivos da ONU e nas reuniões do clima que está tendo lá das cúpulas para você poder mandar aos seus cientistas. É muita coisa para você observar. mais a evolução das usinas que você vai construir dos seus cientistas que estão ali nos continentes. Então, para quem estiver começando ele pode ser complicado por causa disso. Você ter essa visão espacial de como a coisa toda funciona. Mas, para mim, é isso que faz o jogo brilhar. Faz o jogo ser muito maneiro dos treques, dos objetivos. Enfim, se você ouviu que ele é ruim por causa do cooperativo, experimenta esse competitivo, esse semi-coop que você vai ver que é um jogo que você tem que se preocupar com o objetivo comum e tentar otimizar suas ações para você poder fazer mais pontos. Então, eu gostei muito. Para mim, esse O2 é um baita jogo e só perdeu dois décimos por causa do manual. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, curte e compartilhe para a divulgação. Beijão, forte abraço, não sai de casa, coronavírus bombando aí na parada. Jogue bastante, só vamos, até mais. Tchau. Tchau.